Do you know where secrets go? Cause I've forgotten mine O que acontece rapaziada? Ruins acontece com todo mundo, minha cachorra faleceu, bastante problemas pessoais, porém, vou dizer a palavra gratidão galera, essa palavra aí mantém muito vivo, mantém ativo, mantém alegre, então seja grato rapaziada, comece a pensar nisso, seja grato por estar vivo, seja grato por qualquer coisa, pense um pouco antes de dormir, assim que acordar, pense em coisas para agradecer, sua vida vai ser extremamente mais leve, minha vida vem utilizando isso todos os dias, minha vida em 2003 foi muito mais leve, o banal foi muito mais leve, É, eu tirei esse tempinho aí no final do ano, tem acho que se eu não me engano 10 ou 11 dias aí que eu não posto nada, eu nunca fiz isso, desde quando eu entrei no YouTube, quando eu comecei a fazer esses vídeos, e isso foi estranho, todo dia eu quero sempre fazer alguma coisa aqui no canal, sempre deixei ele ativo, e é minha forma de gratidão por conseguir trabalhar com a internet, com o YouTube, redes sociais, essas coisas, e me deixa muito feliz, é o que eu gosto de fazer, e quero agradecer novamente, mais uma vez, agradecer a todos vocês, assistiram, passaram aqui no canal, estão vendo esse vídeo, E que de alguma forma esse vídeo aqui vem ajudar você aí, que está assistindo, provavelmente você está em alguma fase da sua vida aí, que não tem muito sentido na vida, mas espera um pouco, tudo tem sua hora de acontecer, seja boa, seja ruim, as coisas acontecem, isso é a lei da vida, isso é normal, já falando sobre a lei da vida, a lei da natureza rapaziada, as coisas boas acontecem, as coisas ruins também vão acontecer, isso é só uma fase da vida, É, eu demorei muito a entender isso aí, porque quando acontecia alguma coisa ruim na minha vida, eu não entendia, eu estava perguntando por que isso estava acontecendo comigo, mas isso acontece com todo mundo, galera, é, não se iluda com redes sociais, com posts sempre de alegria, a vida de todo mundo sempre alegre, porque as coisas ruins acontecem para todo mundo, e isso é normal, uma hora vai passar, é só um problema ali, na fase da sua vida, naquele momento, você vai conseguir, o ser humano, é normal do ser humano conseguir, é, sempre, sempre uma solução para aquele problema, Enfim, rapaziada, queria agradecer, porque também, ó, 2023, não sei se vocês perceberam, mas conseguimos a placa de 100 mil inscritos, eu não fiz um vídeo sobre, então nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouco sobre a placa, Essa placa aqui, eu não consegui receber ela, quando eu atingi os 100 mil inscritos, eu fiquei muito, muito triste, é, fiquei, eu acho que, se eu não me engano, um ano e meio, tentando, é, com o YouTube, tentando conseguir, essa placa aqui, eu não consegui, rapaziada, eles rejeitavam, toda hora eu não sabia o porquê, Se eu atingir as métricas, fiz bastante conteúdo aqui, muito esforço e trabalho aqui para o YouTube, e eu não consegui essa placa aqui, É uma placa de gratidão por ter os 100 mil inscritos aqui, 100 mil pessoas comigo aqui, já há bastante tempo aqui no YouTube, e eu sou muito grato, sou muito feliz por isso. Em 2003, a placa chegou, eu consegui, na hora que eu pedi o código para o YouTube, eles me enviaram o código, eu já não estava acreditando, E quando eu consegui fazer a solicitação da placa, colocando o nome, aliás, o nome do canal, foi muito feliz, é, chorei muito nesse dia, Eu e minha namorada aqui, num quarto aqui, onde eu estou, chorei muito quando eu consegui, chamei ela, e falei com ela que eu tinha finalmente conseguido, Porque é a primeira vez que eu tentei, eu falei com ela, falei que eu não consegui, fiquei num dia muito, extremamente, muito triste, essa semana, fiquei, nessa semana que aconteceu, Eu fiquei muito triste por não ter conseguido, e o YouTube ter rejeitado, mas eu consegui, então, comecei a utilizar muito a palavra gratidão, Agradecer pelas coisas básicas, simples na vida, que a gente não está dando olhos para coisas tão simples na vida, rapaziada. Espero que esse vídeo aqui te ajude de qualquer forma, não tem uma história simples dessa placa aqui, mas essa placa aqui, pra mim, mudou minha vida, esse canal mudou minha vida, Muito trabalho envolvido nesse canal, bastante anos que eu posto vídeo diariamente aqui, sem errar, bastante esforço todos os dias diários aqui nesse canal. Pra quem segue esse canal e é inscrito nesse canal, se você não é, se inscreve aqui, me ajuda bastante. E teve anos e anos que eu postei vídeos diariamente, sem falhar, nem um dia. E esse ano eu decidi tirar, pelo menos aí, foram duas semanas, tirei aí pra ficar tranquilo, sem pensar aqui no canal, sem pensar em vídeos, Porque todos os anos, todos virados, a maioria sempre estava aqui trabalhando, sempre fazendo alguma retrospectiva, algum vídeo especial de Natal, de Ano Novo. Mas esse ano eu decidi ficar com minha família, agradecer por ter todos os vivos e todos os perto de mim e poder comemorar, ficar o mais próximo possível, o mais tempo possível, próximos a eles. Porque eu moro sozinho, rapaziada, eu moro com minha namorada, eu moro longe, eu moro em Belo Horizonte e minha família mora no Rio de Janeiro, então. E é 500km de distância, então não é próximo, rapaziada. Não é fácil pra mim conseguir ir pro Rio de Janeiro e voltar, sendo que eu trabalho todos os dias, normalmente, como qualquer outra pessoa. Trabalho online, é uma coisa boa, porém, tem um esforço maior, porque não tem férias, não tem nada disso, rapaziada. Espero que essa palavra aí, gratidão, e esse vídeo aqui, te ajude de qualquer forma, se ajudar uma pessoa, já fico bastante feliz. Comece a usar, e no final do ano eu vou tentar fazer outro vídeo assim, sobre, conversando com vocês. Espero que vocês gostem desse estilo de vídeo, não sei se vocês vão gostar, mas é legal. Sinto mais próximo a quem tá me assistindo aí, a conversando com vocês, fechou? Tamo junto, rapaziada, é nóis, espero que você me conheça mais um pouquinho. Se você não me conhece, vou estar postando mais coisas assim, deixar cada vez mais ativo aí o Instagram. Postando coisas diárias, motivando vocês também, e me motivando, nós se ajudando, fechou? Tamo junto, meu Instagram, Twitter, todas as redes sociais estão aqui, o outro canal também. Bastante conteúdo que eu vou trazer em 2024 pra vocês. Tamo junto, galera, é nóis.